O Salmo 7 é uma arma espiritual para que toda a inveja se afaste da sua vida. E eu quero declarar um versículo e vou fazer uma oração por você. Oremos. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te, causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que o ordenaste. Todo ciúmes, toda inveja contra a tua vida não prosperará. Todo mal contra a vida das pessoas que você ama, contra o teu crescimento, contra o teu avanço não ficará de pé no teu caminho, nem na tua casa, nem nos teus negócios. Eu declaro que a cobertura sagrada do sangue de Jesus Cristo está sobre ti, sobre tua família, está sobre teus amigos, está sobre os teus projetos, sobre tuas finanças. Coloque tua vida nas mãos de Deus, e você prosperará. Você crê? Então declare seu amém aqui nos comentários e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Envie esse vídeo a alguém necessitado da palavra. Em nome de Jesus. Amém.